A caravana Bnei Noach é a oportunidade única para quem quer conhecer o lado judaico de Israel. Em oito dias de viagem, um passeio completo em lugares ortodoxos da Terra Santa, totalmente acompanhado por um guia brasileiro. Um circuito criado que vai levar você a bairros religiosos, a Massada, Tel Aviv, a cidade mística de Safed e ao Mar Morto. Além disso, visitar Mearat Ramapela, o túmulo dos patriarcas, o Muro das Lamentações e também o Templo 3D, que recria em realidade virtual o Templo Sagrado. E ainda conhecer a cidade sagrada de Jerusalém. Hospedagem de primeira categoria, com café da manhã e jantar fartos, inclusos no pacote. Se você tem o desejo de ir para Israel, não deixe de participar. Mais informações pelo WhatsApp 972-53-623-7821. Israel para todos é na caravana Bnei Noach.